Deixa eu botar meu querido Dacírio Souza, direto de Recife Tio Chico, eu quero dar uma sugestão aí de um quadro Bora Para o senhor fazer Venha O caminho mais rápido para a falência Para a galera aí comprando carro e moto Comprando resto rico E se lascando O que você acha? Hoje eu peguei um passageiro na Uber Que era o vendedor da Land Rover A gente foi falando um pouco sobre carros E ele contou o relato de um cliente lá Chegou lá na loja Com a Freeland Recém comprada Velha né Por 60 mil reais Aí o cara chegou lá Diz que o carro tinha comprado o carro O carro estava com os probleminhas Levou para fazer o orçamento O orçamento deu Assustadores 75 mil reais Ele tinha pagado 60 mil no carro Estava tão feliz Tinha pagado o carro Abaixo da Comprado o carro Abaixo da Bela FI Mas tinha os probleminhas Mas achava que não ia sair tão caro Aí ele ainda Pediu conselho ao vendedor Talão de Rover Cara A moça da oficina falou Que Se eu pagar esse valor aí O carro vai ficar bom Vai ficar zero Ele falou Cara Vai ficar bom Zero não vai ficar né Mas É Escuta o que eu vou falar Vou te dar o conselho Venda esse carro Mesmo que você perca dinheiro Mas venda esse carro Não chegue a esse carro não Compre um carro de manutenção mais barata Mais novo Se organize E depois de Futuramente Aí você Pode comprar uma de Rover mais nova Aí vai ser um Um prazer atender e tal Aí O sonho virou pesadelo né Aí eu não sei o Desfecho da história Se o cara Vendeu o carro Ou se consertou em outro lugar Mas da Rover não consertou Então é isso É essa história E galera Se você tiver com a vida Muito monótona Se você quer ter Fortes emoções Compre Land Rover BMW Velho Compre que você vai Ter muitas emoções É verdade Gasta o Chico Rapaz Eu sou cinderelo Velho Eu acho que não é 20 mil Que 20, 70 Tome Tome 70 Até mais Só para completar Ele falou que tem Alguns modelos Que são confiáveis O Defender antigo O O Evoque E falou Alguns outros modelos Mas a maioria Depois de dois anos Começa A PRA Coisa que não acontece Com o Jaguar O Jaguar acaba Garantia Sem problema nenhum Praticamente Mas Land Rover O próprio Fedor Falou que não é confiável Eu sabia Dessas questões Do Land Rover Mas não sabia Que era tão louco Assim Meu Deus do céu Um beijo da Síria O caminho mais rápido Para a falência E eu não estou falando De MT-03 Um beijo